Fala, meu povo! Cá estamos nós no terceiro episódio da quarta parte de La Casa de Ravel. E coisas mudaram. Tem uma subtrama que tá acontecendo de Tóquio, Denver, Estocolmo e Rio que tá me cansando já. O que tá acontecendo com essa subtrama? Caraca, eu acho chato esse tipo de trama. Vocês não acham, não? Mas acontece em todas as temporadas. Não, é, mas assim, a Tóquio e o Denver, eles não têm química. Não, mas nem vai rolar nada. Eu sei, mas tipo, não dá nem pra gente achar que vai, porque não tem química, eles dois. Eles são muito loucos pra ficar juntos, não tem condições. A Estocolmo com o Rio são dois zoados da cabeça, nesse momento da história. Eles se abraçam porque não tem pilastra, sabe? Porque se tivesse pilastra, eles estariam encostados na pilastra. Eu acho que é só isso mesmo, não tem muita explicação. Não tem explicação. Caraca, não tem, não faz sentido essa subtrama. Coisas estão acontecendo. Aí a gente tem que ficar vendo cinco minutos de Estocolmo e Rio se abraçando? Porque ele tem um trauma. Ok. Caraca, idearam ele vivo. Não, ok, eu entendo o trauma. Eu defendi o trauma. Então, e ele tava pensando em colocar o professor no lugar dele. Sim, eu entendo o trauma. Isso é sério pro assalto. Eu entendo, só que cinco minutos vendo eles se abraçando. É, isso aí mesmo, Cris. É um abraço pra uma pessoa traumatizada que não consegue se abrir com a pessoa que tá do lado. Porque não tá do lado, né? Exato. Porque eles meio que terminaram também. É. Então, não tem casalzinhos mais ali dentro. Mas aí, me cansa essa trama previsível que já tá aqui na minha cabeça. Qual? De problema, 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 problema. Aí o Denver começa a andar um pouquinho com a Tóquio. Tóquio fala umas verdades, porque ela vai falar pra ele assim, meu filho, Estocolmo te ama. Tu não tá com ela porque tu é um idiota mesmo. Pense nisso. Aí ele vai ficar, eita, não é que eu sou? Aí vai atrás da Estocolmo. Aí a Estocolmo vai falar, tu é um idiota. Aí ele vai falar, sim, a Tóquio me falou. Aí ela, ah, Tóquio, você escuta, então? Aí ele vai falar, não, não é isso. É que eu pensei bem, e eu gosto de você, e desculpe. Tem muito tempo que a gente não ri. Aí ele repete o que o cara falou pra ele. Muito tempo que a gente não ri. Muito tempo que eu não danço com você. Mas eu te amo. Desculpa por não ter sido eu nesses últimos... Desculpa não ter sido a melhor versão de mim nos últimos tempos. Isso tá na moda. Isso tá na moda. Isso tá na moda. Aí ela vai ficar, ai, meu Deus. A melhor versão de mim. Aí eles vão, do quê? Se besar. Se besar. Dá um beço. Um beço caliente. Dá um, eu te amo. E aí é isso. Te quero. Te quero, meu carinho. E aí é isso, cara. Essa trama aqui. Eu já entendi o que vai acontecer. Enquanto isso, Lisboa está sendo idiota de ter deixado o chip dentro do forninho. Mas foi uma parada maneira. O episódio foi pra gente ter ranço de 100% do elenco. Principalmente do Berlim. Não, é que o polícia... Que fica a gente tocando a calça do Gordinho, tadinho. Aqui. Só porque aí o... Ah, mas, pô, foi um bolinho desnecessário que o cara fez. Eu acho que eu na posição do Berlim, então ele teria deixado passar, não. Ah, não? Não, não teria matado o Gordinho. Mas... Ele não matou, é pior. Você pode chamar de Gordinho, né? Eu posso. E é sem paz. Se tem alguma coisa que eu posso, é chamar alguém de Gordinho. Para. Mas eu fico impactada, cara, com... Como o La Casa de Papel consegue apresentar pra gente o plano perfeito de episódios. Aí a gente fala, uau, estou apaixonado. Uau, estou gostando disso. Uau, que história legal. Não gosto mais de ninguém. De repente, gente, está todo mundo errado no rolê. Tem Berlim matando o Gordinho no banheiro. Tem Palermo falando, não confias em mim? Não confias em mim? Repetindo que nem uma vitrola. E o professor com cara de, não, não confio. Obrigada, beijo, tchau. Não conosco. Não conosco. Você não sabe falar espanhol, mas é melhor a gente desistir aqui. Aí lá na tenda tem uma inspetora grávida, a Alicia, não é isso? Isso. Muito obrigado a todos os comentários do último vídeo. Achando que está super bombando. E, ai, estou dominando a situação. Aí entro... Vamos pro policial, o Antonios Osas? Antonios Osas. Ele tinha recebido uma instrução do professor. Mostra o relógio. Não tem paciência pra quem está começando. Falou, entra e mostra o relógio. Isso é suficiente. Aí tá bom. Aí ele vai no telefone público, liga pro professor e fala, amigo, deixa eu te falar um negócio. É melhor eu dizer que você está com ela, né? Aí o professor, hã? Aí ele, juro, o professor fez, hã? Literalmente. Foi o máximo que ele conseguiu dar pro carinha. Aí o carinha, não, é porque se eu disser que eu estou com ela, vai ficar confuso. Ele não vai entender, ela não vai entender o pronome e tal. O filho da mão do meu filho... Mostra o relógio. Só mostra o relógio, pelo amor de Deus. É difícil essa instrução. Foi uma vez na hora esse relógio, hein? Foi, foi muito bom. Ela estava pra ligar pro professor. Estava pra ligar. Mas tu desconfiou que ela fosse ligar? Aham. Ela ia. Ela ia. Caraca, a filha dela foi descoberta, sabe? A mãe dela foi descoberta. Acho que ali é muito limite da lição. Nossa, mas é muito... Então, mas é isso que é interessante lá, Casa de Papel, né? Chega no terceiro episódio... Bagunça tudo. A polícia tá dando uma jogada e o professor tá fazendo outra. Sim. E aí o professor se sensibiliza. Aí a polícia faz mais uma jogada. Ai, meu Deus, o professor vai perder. Volta. Nossa, aí fica naquele negócio que não sai do jato. Mas aqui, vou te falar uma parada. É capaz dela passar maus bocados ainda, Lisboa. Porque eles conseguem a criança e a velhinha lá? Consegue, o professor já sabe. Não, tudo bem. Eles precisam de 24 horas pra pegar. Então, a Interpol consegue chegar em 24 horas. O professor dá uma ligação. Pra quem? E com certeza já tem gente lá. Eles não vão... Não vai tá a velhinha e a filhinha sozinhas com a mocinha que fala assim... Senhora, senhora, liga a senhora. Não é só essas três pessoas. Não, não é. Temos pessoas ali. Tem o plano... Outras pessoas. O plano resgate. O plano resgate da vó. Resgate Filipinas. Isso. Tá bom. Mas eu fiquei nervosa ali por três segundos, tá? Agora, que ex-maridinho... Gente, vocês escolham ex-maridos bons aí. Porque se é pra ter um ex-marido desse da perícia da polícia pra te ferrar no primeiro momento... Mas não é nem pra casar primeiro. Pra virar ex. Tipo, não corre o risco de fazer com que ele viria ex. Nossa, mas eu vou te falar. O plano de ligação dele, de pegar o chip, ver os números impressos... Fazer ali o e-mail. Que são 14 números e aí sete ficaram grudados no fundo do forninho por conta da... É incrível. É muita vontade de ferrar com a ex, né? Mas é incrível. É, mas ele é um ótimo profissional. Aquilo ali é muito zoando com a ex. O novo reality show da Netflix. Caraca, ele foi muito... Eu achei muito incrível. Minuciosamente insuportável. Aí tinha 350 chips com aqueles sete números. 350 e sete. Não, 347. Ah, muito obrigado pelos três números a menos. Entendi. 347. É que isso faz diferença. E só um número fez uma ligação. Nas últimas tais horas durante o assalto. E foi comprada há três meses. Cara, é sensacional. Detetive que a gente tá jogando agora com esse homem. Sensacional. E, cara, a montagem desse... Mas você tem vontade de ferrar com ela. E a Alicia, o insuportável Alicia, que se mete no meio do assunto e vai falar... Caraca, muito engraçado. Agora pode falar. Agora pode falar. Ela é muito sensacional. Ela é muito boa. Rui, bichinha. Rui. Ela é bicha ruim mesmo. Mas, caraca, tá... Assim, bagunçou tudo. E aí o professor volta pra sala de comando dele da primeira temporada. E aí a Tóquio... O bigodão salvou o cara da piscina, como eu falei. A Tóquio tá muito ferrada. A Tóquio lá dentro do banco falou, meu professor... Ela sabe onde você tá, né? Aí ele... Ops. Só um minutinho. E aí... Então, mas essas cenas... Essas cenas que mostram do professor com o Palermo, do passado, faz eu acreditar que faz parte do plano do professor, caso o Palermo fizesse uma cagada. Então, eu não acho. Porque o que ele falou pra Tóquio lá no primeiro episódio foi... A coisa mais inteligente que o Palermo está fazendo é fugir porque deu tudo errado. Aí a Tóquio fala, não, não é não. E aí ela começa a dar a reviravolta dela de adivinhar que a Lisboa tá viva. Aí ele volta pro Prumo. Uhum. Ele não fala de novo sobre isso. Ele não considera a fuga, mais uma vez. Esse é o único momento que ele considerou inteligente fugir. É. Mas agora ele tá acreditando de novo. Aí ele precisou obrigatoriamente avisar que a escritora tava viva. Isso. Porque aí o plano volta. Exato. Porque aí ele para de ser idiota, entendeu? De querer dar um tiro no pé. Porque o Palermo precisa do professor do lado de fora sendo o professor. Sim. Pra ele poder ser guiado. Ele acredita no plano. É. Ele falou isso pro professor. Ele falou, eu sou fiel ao Berlim. Então porque ele continuou botando o cara pra fugir lá, o malucão? Porque ele não acredita na Tóquio. Ele não acredita na Tóquio. Ah, e o Rio também não conseguiu atirar a gente. Não, não consegue. Vamos pro quarto episódio logo que eu tô ficando nervosa já. Não, eu quero que antes você me explique uma coisa. Você falou no vídeo anterior que você nunca, nunca conseguiria estar num ambiente desse, vestida de vermelhinho, com nome de cidade e tal. Então, me explica essa imagem, por favor, Cris, se queira. Eita, bastidores da quinta temporada de La Casa de Papel. Furo de reportagem. Que imagem é essa? Tem um comentário nessa foto. Isso daí eu tirei no dia da entrevista. Mas tem um comentário aí nessa foto, que é, estou ansioso para saber qual é a cidade do panda. Eu escolhi Roma, sabe por quê? Porque Roma vence. Bora. Normal. Não é, né? Melhor cidade do mundo. Mas é porque é a cidade favorita do panda. Aí eu falei, vou logo me infiltrar aqui, já boto o meu nome Roma, entendeu? Porque aí já garanto casamento eterno. Mas sabe por que eu gosto de Roma? Porque escrito de trás pra frente. É amor. Eu mesma. Mas qual é a sua cidade? Fica pro próximo vídeo. Sério? Pô, nem eu sei. Beijo. Depois a gente volta com o vídeo do quarto episódio. Ai, peraí que eu errei aqui. Todo errado. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma